O que é meu, é meu. O que não é meu, não é meu. Agora, quando eu vejo que é meu, eu vou atrás. Não vai com o Degó. Bosque, você tá ligada. Eu vou atrás, eu pego WhatsApp, eu mando lindos, eu faço qualquer Degó. Você tá namorando, vai casar? Estou feliz, querida. Eu não sei a pessoa que tá feliz. O que será? Pode ser tanta coisa, tá feliz? Porque é engraçado, as pessoas estão querendo uma coisa atrás da outra e por assim, não vão curtir o que tá no momento. Então, no momento, eu estou sendo feliz. Eu vou ser namorando, o pessoal que fala que eu tô namorando, mas não, eu tô sendo feliz. Porque assim, você às vezes, você fala, eu quero namorar, eu quero casar. Aí eu falo pra mim, você quer namorar, quer casar, você precisa carreira e ser feliz, não vai ter. É muito difícil, tá? Na peça que eu tô falando, tem hora que eu falar isso. Então, uma das ouvintes que liga e fala, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Tudo bem se eu não casar? Coitada. Já tem tantas outras coisas. Quer dizer, eu falo, você quer ser feliz? Você quer ser empreendedora? Você quer se dar bem? Você quer ser conhecida? Você quer casar e ser feliz? Oi? Mas é difícil. Então, eu tô sendo feliz. Eu acho que sexo é química, amor é matemática. Então, no momento, eu não tô fazendo muita conta. Ah, boa, boa. Alexandre Fluir. Porque você casar com alguém, tem tanta conta, mas tem muita conta, né? De todo jeito. Você não casa com a pessoa, você casa com o conjunto. Tô sendo feliz. Até quando, entendeu? Tchau, tchau.